Tua Graça e Tua Bondade Teu perdão me chama a santidade Tua vontade é o meu prazer A cada dia eu vou despertar Meu coração pra louvar Tu és bom Tua misericórdia dura para sempre Tu és bom Tu és bom Tua misericórdia dura para sempre Tua Graça e Tua Bondade Me leva a me arrepender Teu perdão me chama a santidade Tua vontade é o meu prazer A cada dia eu vou despertar Meu coração pra louvar Tu és bom Tu és bom Tua misericórdia dura para sempre 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 Tua Graça é o meu prazer Tua Graça é para sempre Tua bondade é para sempre Tua misericórdia dura para sempre Tua Graça é para sempre Tua bondade é para sempre Tua misericórdia dura para sempre Tua misericórdia dura para sempre Obrigado, Deus Tua Graça é para sempre Tua bondade é para sempre Tua misericórdia dura pra sempre Tua graça é pra sempre Tua bondade é pra sempre Tua misericórdia dura pra sempre Tua graça é pra sempre Tua bondade é pra sempre Com misericórdia dura pra sempre